Olá, boa noite! Todos os olhos voltados para a Serra Gaúcha. Aberta oficialmente em gramado, a 45ª edição do Festival de Cinema. E no clima deste grande evento da cultura nacional, o panorama de hoje celebra a sétima arte. Veja como Porto Alegre se transformou em um dos principais polos cinematográficos do país. Os cursos de educação superior e a estrutura de produção montada em parceria com as universidades. O desenvolvimento do mercado audiovisual que estimula os profissionais gaúchos. E veja também outras dicas de programação para curtir neste final de semana. Começou! A Serra Gaúcha já está vibrando com a 45ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Nos próximos dias, o Rio Grande do Sul se transforma no grande centro da sétima arte nacional. E claro, o panorama não poderia ficar de fora. A Dalva Bavaresco está no Palácio dos Festivais e tem as informações do primeiro dia deste grande evento. Boa noite, Dalva! Boa noite, Fernanda! Boa noite a todos! Gramado está em clima de festa, em clima de tapete vermelho, no clima do Festival de Cinema de Gramado. Que este ano chega a sua edição de número 45. E a abertura oficial ocorreu agora há pouco aqui em frente ao Palácio dos Festivais, que é onde a gente está nesse momento. Foi na Rua Coberta e teve a participação da Orquestra da Cidade de Gramado. A abertura oficial foi hoje, mas ontem já teve programação aqui. Começou com exibição de curtas e um média-metragem produzidos por alunos da Rede Municipal de Gramado. É um projeto muito legal que se chama EducaVídeo. Inclui estudantes que vão de 12 a 17 anos e fazem uma capacitação técnica com eles para que eles também participem do festival. Mas agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho da movimentação aqui em frente ao Palácio dos Festivais. Muita gente chegando, alguns atores, diretores, gente que vai acompanhar a sessão desta noite em que vai ser exibido o primeiro longa-metragem que concorre na Mostra Nacional. É o faroeste O Matador de Marcelo Galvão, que tem uma característica toda especial. É o primeiro longa-metragem que foi produzido pelo Netflix aqui no Brasil, mudando um pouquinho então as normas de distribuição, não necessariamente indo direto para uma sala de cinema. Mas hoje à noite, a programação começa mesmo é com a exibição do longa convidado. É um longa que não faz parte da Mostra Competitiva, mas foi convidado para fazer essa abertura oficial. O longa João, o maestro, que conta a história do maestro e pianista João Carlos Martins. Ele que também participou agora há pouco da abertura com a participação da orquestra. Bom, outra coisa que vai acontecer hoje à noite é um aumento de 12 personalidades. 12 personalidades que marcaram a história do Festival de Cinema de Gramado e que também marcaram a história do cinema. Nesta noite, que tem um clima todo especial, um clima ameno, 15 graus de temperatura, nem muito quente, nem muito frio e muita gente esperando, acompanhando a chegada de quem participa da sessão. A gente consegue ver aqui todo mundo com seus celulares a postos, fazendo as filmagens, fazendo as suas selfies, para a nossa entrada ao vivo aqui no Panorama, trazendo as informações diretamente de Gramado. Fernanda e pessoal de casa, logo mais a gente volta trazendo informações ao vivo, contando o que vai ter de destaque na programação do fim de semana e o que as pessoas que vêm participar aqui do festival podem esperar do cinema que vai ser exibido aqui nesta semana em que Gramado se torna a terra do cinema nacional. Lembrando, o festival vai até o próximo sábado, quando acontece a cerimônia de premiação. Agora voltamos contigo. Ok, a gente teve um problema ali no link, mas a gente volta a falar com a Dalva logo mais aí no Panorama. E nem a crise econômica conseguiu frear a produção cinematográfica na capital gaúcha. Se desenvolvendo desde os anos 80, Porto Alegre é hoje um dos principais polos de cinema do país. A estante lotada de prêmios dá uma ideia do tamanho e da qualidade das produções da Casa de Cinema de Porto Alegre. Nascida em 1980, é uma das principais responsáveis por Porto Alegre ser considerada um dos principais polos de cinema no Brasil. Foi uma longa trajetória desde os primeiros curtas feitos entre amigos, até parcerias com o Channel 4 Inglês. E a honraria maior do reconhecimento com o Grammy Internacional. Aliás, foram dois Grammys. Posso falar? Um de melhor série. Todo mundo me chama de Picocho. E outro para Fernanda Montenegro, melhor atriz em telefilms. Pelo amor de Deus, não comente nada com a Florinha. O mercado audiovisual é um dos mercados, a atividade audiovisual, que cresceu apesar da crise. Isso se deve a muitas, muitas questões. Uma delas foi a aprovação da lei das TVs a cabo, que obrigou a que todos os canais de televisão a cabo tenha um percentual que é muito pequeno, mas de conteúdo nacional. Mas que favoreceu a todo o mercado, inclusive dos canais estrangeiros, que tinham aqui só exibição dos produtos que vinham de fora. E agora tem uma estrutura de executivos brasileiros, de produção aqui. Então, isso favoreceu a todos nós. Com o crescimento da produção audiovisual no Rio Grande do Sul, surge também uma cadeia produtiva. Essa loja, especializada em figurinos de época, é um exemplo disso. O sobrado de dois andares está abarrotado de figurinos e objetos cênicos. O que começou como um brechó, virou um ponto de apoio para produtores de cinema, TV e teatro. O figurino de O Filme da Minha Vida, de Celton Mello, foi feito quase todo aqui. Eu nem vou. O cinema é um troço escuro, que você fica lá dentro vendo a vida dos outros, em vez de cuidar da sua, e perde duas horas da vida. Assim como o figurino de Legalidade, de Zeca Brito, que ainda não estreou. Esse vestido, um Rui original dos anos 60, veste a personagem de Neuza Brizola. A gente luta com muita dificuldade, o Rio Grande do Sul está feia a coisa também. Então, aí tu vê que as coisas acontecem, que vem um menino como o Celton, brilhante, fazer filme aqui, com o pessoal daqui, pegando roupa daqui. Isso é muito bom. O reconhecimento nacional e internacional às produções gaúchas é resultado de muito trabalho e persistência. Os seres humanos armazenarem informações, relacioná-las, processá-las e entendê-las. Esse ano, o Festival de Cinema de Gramado vai homenagear Otto Guerra, cineasta e animador que ganhou seu primeiro prêmio justamente em Gramado, pelo curta O Natal do Burrinho, em 1984. De lá pra cá, foram 11 curtas e 4 longas. Entre eles, Woody Stock, Sexo, Orégano e Rock'n'Roll. E até que a esbórnia nos separe. Agora ele finaliza Piratas do Tietê, baseado na obra de Laerte. A produtora é quase uma casa dos animadores que trabalham aqui. O bom humor impera. E o talento também. Otto recebeu convites para trabalhar fora do país. Poderia estar em qualquer grande estúdio do mundo, mas prefere ficar aqui e fazer o que gosta. Quando eu comecei, eu era um nerdzinho, como tem que ser. Eu era muito dedicado, então eu mandei alguns filmes. Eu mesmo filmava, desenhava, animava, mandei para os Estados Unidos e tive um convite para ir para lá. E a minha mãe falou o seguinte, É porque assim, meu filho é melhor ser a cabeça do rato do que o rabo do leão. Eu não tinha entendido muito bem aquilo, mas aí agora eu sei muito bem o que isso quer dizer. Na verdade, eu poderia ir para lá e ser uma engrenagem lá na máquina. Com muita sorte de dirigir um filme como o Saldanha, dirigir um brasileiro que mora lá, que fez o... Mas eu não gosto do tipo de... A pressão que tem dessas produções. Eu prefiro fazer os filmes... Eu sou apaixonado. E para conversar com a gente sobre esse universo da sétima arte, nós estamos recebendo o jornalista e comentarista de cinema, Matheus Bonês, e o professor de cinema da PUC-RS, João Guilherme Baroni. Boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama. Boa noite. E aí, estão empolgados aí com o Festival de Cinema de Gramado? Estamos, né? Sempre. Estava aumentando antes até um pouquinho. Fica um ambiente muito legal no Estado. Todo mundo meio que se envolve de alguma maneira. Como é que vocês avaliam essa trajetória do cinema gaúcho? Bom, o cinema gaúcho tem uma tradição, não só pela quantidade de produção, mas também pela qualidade dessa produção. Então, durante muito tempo, historicamente, tem uma posição de terceiro polo produtor pela quantidade de filmes produzidos, juntando tudo, curtas, longas, médias e tal. Às vezes, quando essa posição se alterava um pouco e tal, mas, assim, no geral, hoje, se a gente falar do audiovisual como um todo, que junta todos os formatos da expressão audiovisual, tem uma força muito grande, que eu sempre digo isso, não é só uma questão de quantidade, é a questão do talento, da qualidade dessa produção. E tem, assim, um festival como o Gramado, que está na 45ª edição, que também é uma expressão disso, não é? Assim, eu acho que teve um momento que essa existência do festival, dele ser um espaço também de apresentação da produção gaúcha para o resto do Brasil, etc. Também ajudou a fortalecer os festivais, são eventos que também fortalecem essa cadeia produtiva, que vai desde lá do brechó, que tem figurino, até os fornecedores de equipamento, os pequenos jovens que estão começando com suas pequenas produtoras, as grandes estão consolidadas, precisam desse sistema que vai girando e vai se fortalecendo. Então, é uma trajetória que eu diria muito bonita, inclusive, assim, de ver momentos de crise, realmente, como foi lá nos 90, 92, que acabou toda a estrutura que tinha e o cinema aqui não parou totalmente. Todo mundo continuou lutando. E hoje mesmo, com a crise econômica e financeira e política do país, o audiovisual no Brasil se manteve como uma atividade porque tem um sistema de financiamento dedicado a ele, assim, um financiamento oficial para isso, que não pode ser usado para outra coisa. Então, existe uma política pública que foi construída aí nos últimos 15 anos, que também ajudou muito a ter esse fortalecimento. Então, você tem uma trajetória muito bonita que acho que nos orgulha muito e no momento de festival, sempre é um momento também de celebrar um pouco isso. Matheus, como é que você vê? E é legal ver também, acompanhar, como esse processo todo do cinema gaúcho, ele é um paralelo com o processo do festival, que começou, como é que diz, 45ª edição, desde os anos 70, a ditadura militar começou, passou pelos anos 80, teve porno-chanchada, teve todos os momentos dos anos 80 até a decaída ali no início dos 90, aí que agregou também a Mostra Latino-Americana, para dar um up no festival, teve a retomada. Então, tem toda uma história realmente atrelada do festival com o cinema nacional, o cinema gaúcho, e isso é muito... Caminhando juntos, né? É, muito interessante. E essa questão ali que o Otto falou de estar aqui no Rio Grande do Sul, quer dizer, conseguir estar na área aqui, vocês como profissionais de cinema também percebem isso, assim, quer dizer, não precisa mais, de repente, ir para o eixo Rio-São Paulo, né? Claro que se acompanha o que acontece lá, mas sem precisar sair daqui para continuar trabalhando na área? Eu acho que precisar sair, não precisa, né, Barola? Eu acho que o problema principal é que todo mundo só... 90% só vê Rio-São Paulo, né? O problema, acho que é mais a questão que os festivais ajudam muito, que é, a partir dos filmes produzidos em festivais e principalmente que ganham prêmios, eles conseguem desistinguidoras para serem lançadas nacionalmente, né? E até internacionalmente. Eu vejo muito, assim, o cinema como talvez uma das mídias mais globais e universais que surgiram depois da imprensa, né? Então, o cinema, quando ele se tornou indústria, exatamente pela facilidade que ele tinha de circular além das fronteiras, as latas de filme que iam de um país para o outro e permitiam que a gente visse filmes franceses, italianos, americanos e vice-versa, né? E essa cara, isso ficou um pouco no DNA e eu diria que nos últimos anos, por uma contribuição muito da tecnologia, hoje, você não precisa ter também esse formato geofísico, assim, ah, você trabalha, então você tem que estar na cidade tal o tempo todo, porque ali... Não, hoje, tem gente que faz áudio e manda daqui para Los Angeles os arquivos, né? Enfim, a animação, eu estive na França, visitei um centro de animação que tem lá numa cidade que é o principal polo de animação e eles estavam produzindo uma série de animação para a televisão para a Coreia. Então, eles faziam lá naquela cidade toda a linha de produção, o material vai todo para Paris, aí lá tem a finalização e depois vai o Master para a Coreia. E nessa cidade tinha gente de todo lugar. Então, cada vez mais a gente tem... Você tem mesmo hoje no Rio Grande do Sul profissionais que atuam em outros mercados e, assim, você vai lá quando precisa. Bom, vai filmar onde? Na África? Então, vamos para lá com a equipe. Mas depois você volta para a sua base e você estabelece um networking. Assim como os produtos circulam muito dessa forma, os profissionais também circulam. Claro, você tem grandes corporações, em Hollywood, é Hollywood porque está todo mundo lá. Quem tem que estar lá, tem uma turma que tem que estar lá o tempo todo. Então, isso dá mais mobilidade também e não representa... Eu acho que a história do Otto é muito parecida com muitos outros profissionais aqui do Rio Grande do Sul que, de repente, assim, bateram no teto, assim, do que o mercado local podia oferecer. E aí tinham que ir para São Paulo, década de 80, 90. Muitos profissionais daqui foram para São Paulo e Rio, se estabeleceram lá, porque o mercado, principalmente o mercado publicitário, do filme publicitário, tinha aquela coisa assim lá. Bom, o PIB do Brasil está todo ali em São Paulo. Então, se você pegar os dados da Ancine hoje, tem 1.600 registros de empresas produtoras e tem 160 que são do Rio Grande do Sul. E os outros 1.400 e pouco estão todos em Rio e São Paulo. Então, existe uma concentração porque a economia é mais forte lá. E isso também, o audiovisual é muito produto disso. Onde você tem uma economia mais diversificada e mais rica, você acaba tendo condições melhores para produzir, para circular. Só que é natural que o audiovisual tenha essa dimensão além fronteiras. Então, hoje, a gente tem visto até jovens, assim, formando, por exemplo, do curso de cinema lá da PUC, que foram filmar em vários lugares, já foram, voltaram e tal. É sobre isso que nós vamos falar, vocês continuam aqui com a gente, porque no próximo bloco nós vamos ver exatamente que o ensino superior tem acompanhado o crescimento do mercado cinematográfico aqui no Estado. A Polícia Rodoviária Federal vai retomar os serviços que estavam suspensos desde o dia 6 de julho no Rio Grande do Sul. Conforme a PRF, a liberação de R$ 74 milhões pelo Ministério do Planejamento vai possibilitar o retorno das atividades de deslocamento terrestre para policiamento ostensivo, escolta de cargas, operações especiais, fiscalização de trânsito e fiscalização por radar. Ainda conforme a instituição, o valor disponibilizado pelo governo corresponde a pouco mais de 45% do total do orçamento para 2007 e ainda não é suficiente para o funcionamento pleno até o final do ano. E um protesto interrompeu o trânsito na Avenida Goethe esta manhã aqui na capital. A manifestação aconteceu por conta do desaparecimento de um ambientalista argentino no começo do mês em um acampamento indígena na Patagônia. Testemunhas dizem que ele teria sido preso. Veja detalhes em um resumo de notícias desta sexta-feira. Depois do ato público na Avenida Goethe, o consulado argentino na capital foi atingido por bombas de tintas verde, laranja e preta. O material utilizado também continha uma substância oleosa. A suspeita é de que fosse em coquetéis molotov. A Polícia Federal investiga o caso. Tomou posse hoje na capital o novo superintendente da Controladoria Geral da União no Rio Grande do Sul, Carlos Alberto Rambo. O ministro da Transparência, Wagner Rosário, veio a Porto Alegre para posse. O órgão é responsável pelo controle interno do governo federal. Ainda hoje, a Agenda Cultural para Curtir neste final de semana e o envolvimento das universidades no desenvolvimento do cinema gaúcho. O mercado da produção audiovisual tem crescido em todo o país e como vimos, o Rio Grande do Sul é um dos principais polos nacionais e o desenvolvimento da educação superior contribui para o crescimento do setor. Ao longo de 2016, a produção cinematográfica brasileira bateu um recorde com 143 lançamentos. Um mapeamento feito pelo SEBRAE mostra que o cinema brasileiro teve crescimento de 153% no volume de obras produzidas entre 2008 e 2014. O audiovisual brasileiro vive um momento raro na sua história de encontrar políticas públicas que asseguraram financiamento da produção com mecanismos diferentes que vão além daquela lei de incentivo, patrocínio e tal. Ou seja, você tem um fundo setorial do audiovisual que nos últimos anos aportou mais de um bilhão de reais para financiamento da produção e também da distribuição, que continua sendo um dos vértices mais estrangulados do processo. O volume de produção também aumenta o número de empregos. Em 2014, o setor audiovisual foi responsável pela geração de mais de 98 mil postos de trabalho diretos e 107 mil indiretos. É também uma questão de política nacional, de você ter uma indústria forte, você precisa ter uma formação profissional contínua para que essa indústria possa permanecer e se renovar também a partir da qualidade dos seus recursos humanos. O Rio Grande do Sul, historicamente, é o terceiro polo produtor de cinema do país e também conta com as universidades para ter uma força de trabalho qualificada no setor. Na PUC, o curso de tecnologia em produção audiovisual já tem mais de uma década. Em abril deste ano, a universidade inaugurou em Viamão o Centro Tecnológico de Audiovisual do Rio Grande do Sul. A proposta desse espaço é ser um ecossistema para o audiovisual brasileiro, atuando como um articulador de negócios com a missão de desenvolver o segmento. Desenvolver o segmento passa pela geração de novos negócios, pela qualificação de capital humano, mais ainda, já que o nosso polo regional já é destacado e reconhecido por isso, mas também a gente fala sobre um aumento de qualidade e competitividade dos produtos realizados por aqui. A primeira fase do Tecna concluiu este estúdio de 300 metros quadrados. Com um investimento de 6 milhões e meio de reais, o estúdio tem estrutura para impedir a entrada de qualquer ruído externo. Em uma segunda fase do projeto serão feitos laboratórios de edição e de animação. A previsão de conclusão desta etapa é em março do ano que vem. A ideia é de que todas as etapas da produção de um filme possam ser feitas aqui no Tecna. Este aluno foi um dos vencedores de um edital feito pela PUC e conseguiu ser um dos primeiros a gravar nas novas instalações. É algo diferente de tudo que a gente já tinha experimentado. É um estúdio profissional, acho que é o melhor do estado. E, cara, ser os primeiros alunos a gravar lá, acho que fomos os primeiros a construir o cenário no estúdio. É uma honra imensa. Nós continuamos conversando com o jornalista e comentarista de cinema, Matheus Bonês, e o professor de cinema da PUC-RS, João Guilherme Baroni. Bom, como é que vocês analisam esse processo de formação, né, desse pessoal que vai vir aí para fortalecer ainda mais o nosso cinema? Pois é, a gente estava até comentando, né, dos alguns filmes daqui, inclusive que foram produzidos por pessoal recém-formado, tipo o Beramar, do Felipe Matzenbach e do Márcio Reolon, que foi para o Festival de Berlim, sabe? Então não é pouca coisa, né? Também teve o Castanha, né, Baroni estava comentando. E eles também, né? Foi o primeiro, na verdade, gaúcho a ir para fora. E é legal ver, por exemplo, no Festival de Gramado tem a mostra de curtas gaúchos. Sim. E a cada ano são quase 20 curtas, né? Esse ano foram 18 selecionados, entre uma grama de 150, mais ou menos, que foram inscritos, né? Que coisa produzida. É, então o pessoal está super animado fazendo, né? E eu acho que também o fato de ter vários festivais um pouco menores ou mais novos também no interior, também ajuda muito o pessoal, não só que está se formando aqui nas faculdades da região metropolitana, mas também é produzir lá nas missões, enfim, na série. Sim, em outros lugares aí. Tu citou o Festival de Berlim, né? Como é que vocês veem o olhar do exterior para o nosso cinema aqui, do Rio Grande do Sul? Olha, a gente tem uma... Os retornos que a gente tem é que eles, principalmente se pegar a Alemanha, eles olham para cá de uma forma diferente, porque tem toda uma herança da colonização alemã aqui, né? Você tem uma presença forte, inclusive, do Instituto Goethe, da cultura germânica, né? De várias, vamos dizer, décadas de trabalho e tal. Então, e Berlim sempre foi um festival muito visado pelo cinema brasileiro, tem uma presença qualitativa interessante lá. Mas para o Rio Grande do Sul, você vê, depois do Ilha das Flores, que ganhou o prêmio de melhor curta, né? Mas, assim, longa-metragem, depois de Central do Brasil, que passou lá também e teve premiação e tal, de repente você vê, assim, longa-metragem feita por alunos recém-formados e estava naquela sessão lá, que é uma sessão tipo de talentos, que eles chamam, né? De novos realizadores. Então, entrou Castanha lá, que foi um filme feito por eles, por um coletivo que eles criaram já saindo do curso. E isso é legal porque o curso propicia também um ambiente de criação, de inovação, não só de produtos, mas de articulações, coisa que a gente chama de arranjos produtivos, novos formatos. Então, não é só, ah, vou fazer uma produtora e tal. Não, eles se organizam de uma forma coletiva, em núcleos de produção, que, claro, são empresas, tem seu CNPJ, mas eles atuam de uma forma diferente. Então, eles fizeram Castanha, o pessoal da Tóquio, o Davi Preto, a Paola Vink, o pessoal todo. E eles depois fizeram, conseguiram um resultado que permitiu fazer o rifle, né? Por exemplo. Então, tem o pessoal da Avante, também, que já vem com uma trajetória. Bom, a gente teve experiências muito interessantes, inclusive, com tanto o Felipe quanto o Márcio. Eles foram de uma turma que se formou, acho que foi em 2010. Eu acho que foi o primeiro curso de cinema no Brasil, que o trabalho de conclusão dos alunos foi em longa-metragem, que eles filmaram em 15 diárias. Olha só. Eles chamam de 5 maneiras de fechar os olhos. Então, quer dizer, existe um ambiente novo, muito favorável, porque a tecnologia ajuda. Então, você vê, 150 curtas inscritos na seleção. Pois é, é um número bastante preciso. Só daqui, do Rio Grande do Sul, né? Então, quer dizer, um volume muito grande. A produção, de um modo geral, é verdade, ela expandiu muito, porque a tecnologia facilita, de certa forma, um tipo de produção, que antes era muito difícil, porque o equipamento, o acesso ao equipamento de filmagem e os processos industriais de processamento, né? Revelação, copiagem, tudo em 35 milímetros, era tudo muito mais caro. É uma tecnologia que a gente não... Era caro para a gente que estava aqui, né? Fora ali do Rio Grande do Sul. E falando do festival, né? De que maneira, para além dos curtas, o número de filmes que são exibidos e tal, de que maneira esse festival movimenta a gente e fortalece todo esse cenário aí que a gente está falando? Olha, eu tenho visto o festival também buscar um outro caminho, que é o que está acontecendo ultimamente, que é criar um ambiente também para networking, para negócios, para que as empresas, os profissionais se reencontrem, possam discutir questões importantes, possam fazer negócios. Quantos filmes... Todos os grandes festivais do mundo inteiro são também mercados, eventos de mercado onde os produtores oferecem seus produtos, os distribuidores querem botar no catálogo, as operações de televisão por assinatura, os Netflix, todos eles vão para esses eventos de olho na produção que está pronta. Business, né? E em projetos também, muitas coproduções nascem nesses festivais e isso eu acho que é algo que Gramado está começando a trilhar de novo, já teve algumas iniciativas assim, e agora parece que está começando de novo uma atenção para essa questão de como é que a gente fortalece, além do evento em si, do festival, com uma amostra de filmes, várias mostras, várias competições, homenagens, premiações, mas tem um espaço paralelo também, que é para isso, que é daí que vem essa força que se renova na medida em que você... É impressionante como, por exemplo, hoje, para essa força, tão importante quanto ganhar um prêmio num festival como o Cannes ou o Berlim, é ir lá e, ó, tem um distribuidor que quer comprar meu filme, eu consegui fazer um negócio com ele, vai entrar numa plataforma X, não sei o quê, vai passar na televisão na Alemanha, na Itália, não sei o quê. Sim, até para não ficar restrito só ao festival, né? Exatamente. O legal de Gramado também tem, não sei se diria um workshop, mas, enfim, tem alguns eventos paralelos que tratam justamente apenas disso, né? Só dessa forma de como fazer negócio com o filme. Isso, vai ter um filme marketing lá, né? Que é um mercado com uma jornada de palestra, painéis, conversas com distribuidores, com agentes públicos também, etc. Inclusive, o Tecna está participando, ajudando nessa organização dessa, digamos, desses espaços, assim, de inteligência, inovação e negociação para fortalecer o setor também por essa via. Bom, estamos com um cenário bem bacana, então, né? Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Que bom festival. Vocês vão para lá? Vamos. Ah, então tá. Bom festival para vocês. Obrigado. Tchau, obrigada. E nós voltamos agora direto a Gramado, de onde a repórter Dalva Bavaresco nos traz mais informações sobre a 45ª edição do Festival de Cinema. Olá, Dalva. Fernanda, agora nós falamos aqui de dentro do Palácio dos Festivais, onde vai começar nesta noite a Mostra Competitiva Nacional, que vai ser precedida pelo filme João, o Maestro, de Mauro Lima, que conta a história de João Carlos Martins, maestro e pianista, como a gente falou, que na primeira entrada, que inclusive participou da abertura oficial do Festival de Cinema de Gramado, agora no fim da tarde. E eu estou aqui com um dos curadores do festival, que é o Marco Santuário, há muitos anos já sendo curador. Vai contar para a gente as novidades desta edição de número 45 e o que a gente pode esperar da edição? Boa noite, Marco. Boa noite, querida. Um prazer estar de novo com vocês aqui na TVE. Bom, é uma edição comemorativa, né? Só isso já diz a que vem para homenagear muitas pessoas. As homenagens já começaram hoje, com o que você falou, né? Aquele concerto com o maestro, foi emocionante. A comunidade, os turistas, a imprensa nacional e internacional que está aqui repercutindo isso. Vocês, quer dizer, já começou bem essa entrada do festival. E nesse momento, enquanto a gente fala aqui, está acontecendo lá dentro uma abertura oficial, que não tem discurso, mas tem sim já filmes. Então, como você disse, o filme do maestro vai ser exibido. É o primeiro festival no Brasil em que ele é exibido. E depois a gente segue também com outro filme, que é Premiere Mundial, que é o filme do Marcelo Galvão, uma produção da Netflix, a primeira produção brasileira da Netflix, com um diretor brasileiro. E ele, feliz de estar em Gramado, apresenta o seu terceiro longa-metragem. Os outros dois já estiveram aqui, foi o Colegas e a Despedida. A gente selecionou em edições anteriores. Então, hoje à noite, esses dois filmes vão marcar a noite de Gramado. Interessante, inclusive, desse filme, que é a primeira produção brasileira aqui do Netflix, porque muda um pouquinho a maneira como se distribui o filme no Brasil, né? Perfeito, exatamente. E a gente pegou um gancho do que aconteceu na recente edição do Festival de Cannes. Vocês devem lembrar que lá, Tarantino, que estava presidindo o festival, abriu uma discussão muito séria, porque havia dois filmes da Netflix concorrendo a melhor filme, a Palma de Ouro, de Cannes. Isso produziu uma discussão muito intensa e nós quisemos trazer para Gramado. Então, o Rubens Ewald, a Eva Pivovarsky e eu, que somos os curadores, a gente decidiu trazer esse filme, aceitá-lo na competição, para que aqui se discuta também essa nova perspectiva de produção, distribuição e exibição de audiovisual. E está aí o Marcelo Galvão para discutir isso também com todo mundo que vai estar amanhã, quando o filme for debatido na sessão de imprensa. No Santuário, são 44 filmes que participam da Mostra Competitiva e têm características diferentes das do ano passado, né? Quais são? É, a gente não... nós não determinamos. A gente simplesmente assiste todos esse manancial de filmes, né? Você viu, são 700 filmes inscritos, né? Entre longas e curtas. E nos longas, a gente vai assistindo os filmes e aqueles que têm uma capacidade de diálogo importante, uma narrativa interessante e uma estética que vai mexer com o público e crítica, a gente vai pré-selecionando. E aí vai surgindo aquela cara do festival. O ano passado, a cara foi mais apresentar comédias inteligentes, fora daquele eixo de comédias fáceis e risíveis e pouco criativas, na verdade, que temos visto em alguns cinemas. Então, o ano passado foi isso, a comédia inteligente. Esse ano, a gente está num tom um pouco mais acima. A dramaticidade e, por aí, assim, alguma que pouca comédia dramática, mas os temas são mais intensos, sem serem pesados. E os diálogos são bem possíveis de serem realizados em qualquer país. Quer dizer, os filmes, tanto os latinos quanto os brasileiros, tenham uma possibilidade de dialogar com as populações desses países. O que quer dizer que, daqui a pouco, os filmes que estão em Gramado, agora, nessa semana, vão estar nas telas de cinema. Que é uma coisa que nós temos pensado muito desde 2012, quando a gente assumiu a curadoria. E quais são os destaques da programação neste fim de semana aqui em Gramado? Bom, quem está aqui hoje, então, vai poder assistir O Matador, do Marcelo Galvão, que é essa premiere mundial da Netflix, e o filme do Maestro. E amanhã a gente tem o começo, também, de filmes curtas-metragens nacionais e os curtas-metragens gaúchos. E o destaque amanhã é o Como Nossos Pais, da Laís Bodansky, uma grande cineasta, que também colocou o filme em competição. E, antes daqui, ela teve festivais na Europa. Então, também é a primeira exibição na América Latina em um festival desse filme da Laís Bodansky. Santuário, muito obrigada pela sua entrevista. E um ótimo festival pra nós. Pra nós. Um abraço. A gente aproveita pra destacar, também, que domingo à noite vai ser entregue um prêmio da Assembleia Legislativa e da TVE ao Melhor Curta-Metragem. É isso aí. Na semana que vem, a gente volta trazendo mais informações pro Panorama e pra outros programas aí da TVE, destacando o que há de melhor no Festival de Cinema, o clima, as pessoas que circulam por aqui, e um pouco sobre os 44 filmes que participam das mostras competitivas na América Latina, a Mostra Competitiva Nacional e de Curta-Metragem. É com você, Fernanda. Boa noite. Queidava, obrigada. Boa noite. Bom trabalho pra vocês aí na Serra. E durante a semana, nós recordamos fatos marcantes relacionados ao Festival de Cinema de Gramado. Hoje, para encerrar a nossa série, você vai saber quais as duas produções brasileiras premiadas na Serra Gaúcha que tiveram maior público. São filmes que foram produzidos há quase 40 anos. Dona Flor e seus dois maridos faturou Kikitos em 1977 e Lúcio Flávio, o passageiro da agonia, em 1978. O filme de Bruno Barreto, que ganhou os troféus para diretor e trilha sonora, se manteve por 34 anos como o mais visto da sétima arte nacional. Dona Flor e seus dois maridos foi assistido por 10 milhões de pessoas e hoje ainda é um dos três com o maior número de presenças nas salas de exibição. A Associação Brasileira dos Críticos Cinematográficos incluiu a trama baseada em obra de Jorge Amado entre as 40 melhores produções brasileiras de todos os tempos. Já Lúcio Flávio, o passageiro da agonia, Jector Babenco, para Abracine, está entre as 80. O diretor, argentino de nascimento, que morreu no ano passado, retrata a trajetória de um criminoso da década de 70, assaltante, homicida e delator de policiais dos Esquadrões da Morte. Reginaldo Faria levou Kikito de melhor ator pela interpretação do protagonista, que realizava fugas surpreendentes, e Sílvio Renoldi, o de montagem. O longa-metragem é o oitavo mais assistido pelo público no país, com marca superior a 5 milhões e 400 mil espectadores. Confirmada agora de tarde pelo Instituto Médico Legal a identidade de um dos tripulantes do barco desaparecido em Rio Grande na sexta-feira passada. Rubineide Souza foi localizado ontem, nas proximidades do farol Sarita. O barco Dom Manuel 16 sumiu em meio a um temporal e cinco pessoas seguem desaparecidas. Legenda Adriana Zanotto 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 para depois virar um DVD e quem levar um alimento não perecível vai pagar meia entrada, que é R$ 70. Curte Música, já nesse sábado tem um show muito legal da jornalista Bruna Paulin, que é Uma Nova Pele, um pilha emocional musical, é um show poético que mistura teatro, poesia, é um retorno dela aos palcos. Vão ser quatro apresentações até dezembro. A partir do mês que vem, ele conta com convidados especiais e os ingressos custam R$ 30. Quem gosta de teatro ainda tem um espetáculo que é baseado na obra do Caio Fernando de Abreu, no Teatro Newton, neste sábado e domingo, às 9 horas da noite, em ingressos a R$ 40. Tem bastante coisa, né? Bastante coisa. Exposição, uma exposição muito legal que está acontecendo no Margues, na Praça da Alfândega, que é do Gelson Radaeli, que se chama Neon. Ela está aberta ao público das 10 horas da manhã até às 7 horas da noite, a entrada é gratuita. Tu trouxe mais coisa, né? Sim, tem mais coisa. Já é bastante, já tem muitas opções aí para quem gosta de coisas variadas, mas tem mais coisa rolando na cidade. Sim, quem é de Três Coroas, por exemplo, fora aqui de Porto Alegre, vai ter um show no domingo, no Centro de Cultura de Três Coroas. A partir das 19h30, o Chico Paes vai reunir nove amigos para celebrar o terceiro disco dele. E também tem amanhã, Malu Magalhães, aqui em Porto Alegre, a partir das 9 horas da noite, no Opinião, com ingressos entre R$ 65,00 e R$ 180,00. Gosta de vinho, Fernanda? Eu gosto, adoro. Quem gosta de vinho, a dica é ir até Novo Hamburgo pela primeira vez, o evento que se chama Vinho Sobre Rodas, sai de Porto Alegre e vai para uma cidade aqui vizinha e as pessoas vão ter à disposição mais de 120 rótulos de espumantes, vinhos para degustar. A entrada é gratuita e o pessoal paga só o que consumir. Vai acontecer no estacionamento do eFashion Outlet, bem na BR-116, as margens ali em Novo Hamburgo. Ah, sim. Olha, tem bastante coisa bacana e já que está prevendo chuva, bastante coisa também em local fechado aí, não precisa se preocupar com o tempo, né? Não precisa. Ok, Lilian, muito obrigada pela tua presença aqui no Panorama. Boa noite. Boa noite. E tem mais uma dica para você. Vem aí o sexto Festival do Japão aqui no estado que celebra o Dia do Imigrante Japonês, comemorado hoje. O evento que mostra os hábitos, costumes, culinária e expressões artísticas do povo japonês acontece amanhã e domingo na Academia da Polícia Militar, ali na Aparício Borges. Você fica agora com o Debate TVE, que vai falar sobre o projeto de privatização do DMAI. A gente se encontra segunda, às 7h15 da noite. Um ótimo final de semana para você e até lá. Aparício Borges. 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 Tchau, tchau.